Provavelmente você já ouviu falar dos índios norte-americanos como os apaches ou os moicanos e que eles eram guerreiros ferozes que escalpelavam seus inimigos em batalha mas o que você provavelmente não sabia é que aqui no Brasil havia uma tribo de índio específica dentre as várias que colocaria qualquer Nutella para correr meu nome é Francílio Franklin, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos conhecer os índios Goitacá ou Waitacá Goitacá ou Waitacá foi um grupo indígena brasileiro que habitou a região costeira ali do rio São Mateus, atual Espírito Santo e o rio Paraíba do Sul, atual Rio de Janeiro naquela época toda essa região pertencia à capitania de São Tomé são uma das raras exceções porque não fazem parte do grupo dos Tupi-Guarani apesar da palavra Waitacá ser uma palavra Tupi-Guarani aqui tem duas prováveis traduções que é bons corredores ou aqueles que sabem nadar ou seja, eles eram excelentes corredores e ótimos nadadores eles eram considerados do grupo G ou Tapuias pelos Tupi-Guarani que significa bárbaros, ou seja, outros índios os consideravam bárbaros mas agora nós sabemos o porquê fisicamente eles eram diferentes dos Tupi e das outras tribos eles eram mais claros, mais altos, mais fortes, mais robustos tinha uma cabeleira grande que dava nas costas e eles raspavam toda essa parte aqui do meio para a franja usavam grandes lanças e andavam totalmente nus usavam só algumas pinturas pelo corpo usavam colares com dentes de tubarões, já eu explico para vocês como eles conseguiam esses dentes de tubarões e moravam em palafitas em cima de pântanos eles eram tão bons corredores de que há relatos de que eles pegavam veados na carreira e que várias vezes tentaram pegá-los, mas eles eram tão bons nadadores que fugiam pelo pântano agora olha que interessante, um dos rituais do jovem Waitacá para ele se tornar um guerreiro era ele tinha que entrar no mar com um pedaço de pau de mais ou menos assim um pouco maior que um palmo e eles tinham que caçar um tubarão quando eles encontravam um tubarão, eles tinham que dar um soco no nariz do tubarão quando o tubarão abria a boca, ele pá, enfiava o pau dentro da boca do tubarão como o tubarão ia ficar lá com a boca aberta, não conseguiria fechar eles enfiavam a mão dentro da boca do tubarão e puxavam as vísceras e aí eles pegavam os dentes do tubarão, faziam os seus colares e depois usavam os dentes também para fazer suas flechas, que eram envenenadas eles eram tidos pelos portugueses como os índios mais cruéis e mais ferozes mas nós sabemos o porquê, eles eram canivais ao contrário das outras tribos, como os tupi, que comiam carne humana somente em rituais eles comiam carne humana para saciar a fome é isso mesmo, para saciar a fome temos alguns relatos sobre isso, relatos de algumas pessoas que viram os oitacá de longe porque eles chegavam perto e eles morriam, né? pessoas que viram eles de longe a maioria dos relatos existentes eram com base em informações de segunda mão muitas vezes fornecida pelos tupi, né? os seus inimigos, que cultivavam uma relação mais amistosa com os portugueses para eles todos eram inimigos e inimigo na língua jé significa gente de comer que é a palavra tapuias eu acho que é assim, não sei pronunciar muito bem o motivo que gerou guerra entre os oitacá e os portugueses foi a tentativa de converter-os ao cristianismo logo eles não foram de forma alguma catequizados segundo o padre Vicente Salvador que escreveu o livro Uma História do Brasil em 1627 ele relatou um pouco sobre os oitacá em um dos trechos do livro, o padre diz o seguinte no distrito desta terra, dos Aitacazes que é toda baixa e alagadiça estes gentios vivem mais a maneira de homens marinhos do que de terrestres e assim nunca se poderão conquistar porque quando se tenta colocar as mãos neles mete-se dentro das lagoas onde não há entradas nem a pé nem a cavalo são grandes nadadores e abraços tomam peixe ainda que sejam tubarões para que o levam um pau de mais ou menos um palmo que ele mete na boca como os tubarões e como o tubarão fica com a boca aberta com a outra mão litindo as entranhas e levam para a terra e não tanto para o comerem mas para os dentes fazer a ponta de suas flechas que são peçonhentas e mortíferas há outro relato de um missionário francês chamado Jean Delery que escreveu um livro com o nome História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil que ele diz o seguinte eram grandes apreciadores de carne humana e consomem por mantimento e não por vingança que no caso seria o ritual é considerada a gente mais bárbara mais cruel de todas as nações que habitam o novo mundo selvagem, estranhos e ferozes que não conseguem viver em paz nem entre si mesmo e estão em guerra permanente com seus vizinhos e com os estrangeiros agora a gente chegou na parte triste da história os Waitacá foram vencidos mas eles foram vencidos da forma mais vil e da forma mais covarde os portugueses pegaram roupas infectadas por varíola é, eles fizeram isso mesmo roupas infectadas por varíola e colocaram em determinado local alguns índios dos Waitacá foram lá pegaram essas roupas e acabaram se contaminando como eles não tinham anticorpos para varíola eles acabaram morrendo dos 12 mil que é o composto daquela região de Waitacá alguns historiadores falam que os 12 mil morreram por varíola outros historiadores falam que alguns sobreviveram e acabaram fugindo e acabaram se misturando com as outras tribos mas esse é o final dos Waitacá um final triste né covarde aí por parte dos portugueses mas e aí o que vocês acharam dos Waitacá o que vocês acharam do vídeo né deixa aqui nos comentários o que vocês acharam que a gente pode fazer para melhorar aqui no canal e até sugestões de vídeos para a gente poder fazer se você gostou dá o like se inscreve aí compartilha o vídeo tá então até a próxima semana fui